O que a vida me roubou, capítulo 120. O comandante Robledo avisa Ezequiel que Pedro Medina está morto e pede que ele revele a identidade do escorpião. Ezequiel diz que estava esperando sua imunidade e afirma que Pedro e o escorpião são a mesma pessoa. Monserrat pede à mãe que lhe entregue o testamento. Graciela revela que Fabiola é sua filha e escondeu o testamento porque não quer vê-la na cadeia. Maria procura Monserrat e confessa que foi ela quem avisou José Luiz que estava se encontrando com Alessandro no hotel da cidade. Monserrat expulsa da cafeteria e Maria afirma que enquanto viver não permitirá que seja feliz com Alessandro. Graciela procura Fabiola para informar que o testamento está com Alessandro e a qualquer momento o entregará ao juiz como prova e ela será acusada de fraude e perderá toda a fortuna. Graciela faz uma proposta a Fabiola. Nádia se sente aliviada com a notícia da morte de Pedro Medina. E agora vamos para o nosso vídeo extra. Tente encontrar os sete erros na foto do personagem da novela que está aparecendo na sua tela. Se for necessário pause o vídeo para encontrar todos os erros. O tempo acabou, agora vamos para o resultado. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo.